Música O senhor sabia que ainda existe trabalho escravo no Brasil? O comentário é que sim, o pessoal fala muito desse trabalho ainda. Eu acho que isso aí é uma injustiça, né? Eu acho que o pessoal tinha de rever isso aí. Música Horrível, ninguém merece, todo mundo precisa trabalhar, mas precisa receber dignamente por esse trabalho prestado. Música Eu acho um absurdo, né? Eu acho que o ser humano está se desmoralizando, não tendo amor próprio. É uma coisa absurda, impossível, de a gente ouvir e ver noticiários no jornal de trabalho escravo ainda. É um absurdo no século XXI a gente deparar com esse tipo de situação ainda. Música Já fazem mais de 120 anos que a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel e que representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. Em pleno século XXI, ainda persistem situações que mantêm o trabalhador em condições subhumanas, sem possibilidade de se desligar de seus patrões. Muitos são contratados para trabalhar em fazendas, realizar derrubadas de matas nativas, produção de carvão, preparar o solo para o plantio de sementes, entre outras atividades. Para isso, os fazendeiros contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, os chamados gatos. Esses gatos recrutam pessoas em regiões distantes do local da prestação de serviços. Eles oferecem serviço em fazendas com garantia de salário, alojamento, comida. Para seduzir o trabalhador, oferecem também adiantamento para a família e a garantia de transporte gratuito até o local de trabalho. Ao chegarem ao local do serviço, são surpreendidos com situações completamente diferentes das prometidas. No entanto, aqui em Goiás, denúncias são feitas na Procuradoria Regional do Trabalho, da 18ª região, e em muitos casos estão sendo resolvidos. No ano passado, em todo o Brasil, 3.571 trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo, gerando-lhes R$ 13.675.659,10 em indenizações. Desse total, 328 trabalhadores foram resgatados em território goiano. As indenizações pagas a eles somaram R$ 3.416.246,00. O Jornal da Imprensa conversou com o Procurador do Trabalho, Dr. Antônio Carlos Cavalcante Rodrigues, que falou sobre o trabalho escravo e a atuação da Procuradoria no sentido de coibir esse tipo de exploração. Procurador, o que a gente pode caracterizar como trabalho escravo hoje no Brasil? A escravidão contemporânea mudou muito na época da Lei Áurea. Hoje nós não verificamos as correntes para a prisão dos trabalhadores. As correntes que nós estamos vendo atualmente são as servidões por dívida, ou seja, o trabalhador começa a prestar serviços voluntariamente, mas se vê numa condição de dívida com o seu empregador, que ele não consegue deixar o trabalho sem pagar a dívida estrondosa. Além disso, trabalhos em que as condições são aviltantes para o ser humano. Você ter que não ter água potável, você não ter equipamento de proteção, você não ter alojamento adequado. Além disso, a total informalidade, falta de registro na carteira de trabalho, além de exploração de um trabalho, além das forças do trabalhador. Seja, com jornada de 14 horas diárias, somando a tudo isso que eu falei, configura a escravidão contemporânea. O procurador disse que muitas vezes as denúncias são feitas pelos próprios trabalhadores. Ou o trabalhador telefona para o Ministério Público do Trabalho, ou entra em contato com a promotoria de justiça da comarca, a promotoria de justiça viabiliza o contato conosco, ou polícia militar, polícia civil, nós já também, esse trabalhador contactou, eles têm o nosso número, tem o número geral do Ministério Público, também nos aciona. Além disso, se o Ministério do Trabalho recebe a denúncia lá, imediatamente eles nos acionam para, em conjunto, nós fazermos a inspeção. O doutor Antônio Carlos nos disse que menores de idade e idosos também são submetidos ao trabalho escravo. Principalmente na cultura do tomate, em específico, e em pinos, famílias inteiras vêm fazer o serviço. Seja idosos, sejam menores abaixo de 18 anos. O percentual não é um percentual de 50%, é um percentual de 10% já que vem à família. E vem pela grande informalidade, a grande informalidade que graça, já que o trabalhador sai dos municípios mais pobres do Nordeste, e vem para o Estado de Goiás na expectativa de ter algum ganho. Ou ele já vem lá, o que se chama empreiteiro gato, vem o empreiteiro ou vem o intermediário, ele vai lá no local, já sabe os municípios onde tem bolsão de pobreza, e promete muitos e fundos para esse trabalhador vir para o Estado de Goiás. O assédio moral e a humilhação material também são constantes nesse tipo de exploração de trabalho. Denúncias nos chegam ao conhecimento. Com o trabalho de pedreira, em algumas pedreiras, em que foi denunciada a escravidão, nós fomos do local e não constatamos. constatamos um trato exagerado, uma rispidez do empregador, menosprezando o trabalhador, a ponto de, todo dia, colocar a moral desse trabalhador abaixo de animais. Vou lhe dar um outro exemplo, de humilhação material, que é você não tomar água potável, você dormir em barraca de lona preta, de você dormir junto com animais, de você dormir junto com coxo, no coxo de vaca, no coxo de gado. Então, para o trabalho escravo, tem que ser somado o assédio junto com a degradância. Só a degradância, que aí, essa privação material, já configura a escravidão. O que nós verificamos, em alguns casos, é que só há esse trato ríspido. Então, é um abalo moral. Em 2009, o programa que visa coibir a prática de exploração do trabalho escravo contava com um orçamento de quase 18 milhões de reais. No orçamento de 2010, a verba autorizada é de apenas 13 milhões e 200 mil reais, ou seja, 27% a menos do que no ano passado. A verba do Programa Nacional é uma verba direcionada para o Poder Executivo e aí vai repercutir no trabalho da fiscalização do Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público da União Federal, não teve contingenciamento. Inclusive, se tivesse contingenciamento ou redução, a prioridade máxima do Ministério Público do Trabalho e desta Procuradoria Regional do Trabalho aqui em Goiás é a erradicação do trabalho escravo. Então, nosso trabalho não vai parar mesmo com a redução do Executivo. Obrigado e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí